Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar, pessoal, olha quem acabou de chegar a nossa RTX 2060 Chinese Democracy, eu comprei lá no AliExpress com a ajuda da galera aqui do canal, essa placa me saiu por R$ 1.800, era o preço à vista dela, eu parcelei em 12 vezes, deu cerca de R$ 1.890 lá no AliExpress, a placa está em promoção agora custando R$ 1.700, o link vai estar na descrição direto e também vai ter aqui na descrição a nossa planilha, que é uma super planilha que a gente fez com as melhores promoções do AliExpress, se você ainda não baixou essa planilha, baixa, dá uma olhadinha lá e também entra no nosso grupo de promoções que a gente está soltando todo dia promoções do AliExpress lá no grupo, beleza? Não deixa de entrar. Então pessoal, essa placa aqui é uma RTX 2060 da Asus, né, que a gente comprou na Asus Store lá no AliExpress, é uma loja que tem algumas avaliações positivas lá, muita gente comprando as placas, chegando, funcionando perfeitamente, mas a primeira coisa que a gente vê é que ela vem na caixa da Kirsch, né, não é uma caixa da Asus. A gente vai estar conferindo nesse vídeo aqui como a placa veio, né, se veio tudo certinho, bonitinho, a gente vai estar fazendo o unboxing e depois eu vou estar testando essa placa aqui com vocês. Já coloca aí nos comentários os jogos que vocês querem ver nessa placa aqui. Pô, até estão Morzone, até estão, sei lá, os jogos que vocês gostam de jogar aí no Pecismo. Vamos dar uma olhada aqui na nossa super planilha para mostrar para vocês qual é exatamente o modelo que eu comprei, né, tem muita coisa aqui, a gente está mostrando essa planilha aqui semanalmente aqui no canal, eu tenho soltado também na comunidade aqui do YouTube, também no Twitter, direto, promoções, tem muita coisa barata aqui, muita coisa que vale muito mais a pena você comprar aqui na China e a gente está provando aqui que está chegando, né, passou sem taxa, chegou em, essa plaquinha aqui chegou em duas semanas, o outro kit que eu comprei, né, a B660 da Soyo, chegou em uma semana só, a B660, com o I3 12ª geração, essa aqui demorou um pouco mais porque os caras me mandaram a mensagem, né, os chineses eles colocam essa placa em teste durante 5 dias antes de enviar, então demorou um pouquinho, não foi taxado, eu parcelei ali, paguei R$90 de juros, então é esse modelo aqui, ó, tem muita coisa aqui, cara, basta você pegar aqui com calma e dar uma olhada, a placa de vídeo, então, está aparecendo muita placa de vídeo aqui, tem muita coisa barata, muita gente comprando a 3060 Ti, esse modelo aqui da Galaxy, 3060 de 12GB da Yeshton, também muita gente comprando, a 2060 da Kirch, né, muita gente comprando aqui, está saindo por 2021, a 3050 da Kirch está saindo por 2021 também, aumentou até um pouquinho aqui, né, 2128, aí que eu comprei é essa daqui, ó, a RTX 2060 da Asus, que está R$1706, ou seja, está R$100 mais barato do que quando eu peguei ela há duas semanas atrás, né, então você tem esse anúncio aqui, né, se você clicar ali na plena, você vem direto para cá, basta você fazer o pedido, ver se tem algum cupom aqui, não tem nenhum cupom disponível, e é esse anúncio aqui, ó, nesse anúncio aqui a gente tem, essa aqui é 1660 Ti, 6GB por 1500, tem a 1660 Super por 1436, tem a 2060 de 6GB por 1706, e tinha a 2060 Super, né, que é uma placa muito próxima aí do MyRDX 2070, é um placaço, né, infelizmente acabou aqui, tem que ficar de olho para ver se vai aparecer de novo, mas tem outras 2060 Super aqui no, no, na nossa planilha, então dá uma olhadinha lá direitinho. Então agora a gente vai estar abrindo essa plaquinha aqui para ver se veio tudo bonitinho, né, e no próximo vídeo a gente vai fazer um teste, eu não sei se eu vou ligar ela no, no Core 7 ali de 12ª geração, né, que é aquele computadorzão que está ali atrás, que eu uso para fazer as lives jogando, né, ele está com a RTX 2080 Super, que a NVIDIA mandou para o canal na época, né, que o canal era pica, ou se eu vou testar no computador que eu usava aqui, que era um Ryzen 2700, né, então coloca aí nos comentários qual é que vocês preferem que eu faça o teste, eu acho que até o 2700 é melhor, né, porque a galera acaba comprando Ryzen 3600, 1700, então para você ver com esse kit aqui, com essa placa, talvez fique melhor para os testes, para a galera ter uma noção melhor do que ela vai ter em casa. Então vamos dar uma olhada aqui, vamos abrir essa plaquinha e ver como é que está a parada, se veio bonitinho, vamos lá. Então vamos abrir aqui, pessoal, a caixa está aqui, veio bem embaladinha, né, não parece ser a caixa original da placa, né, até porque era uma placa da Asus que eu comprei, mas vamos ver aqui, a gente não sabe se é uma placa que é remolafaturada, né, ó, veio bem, veio bem embalada. Aqui está a plaquinha, vamos ver se a gente consegue, ó, ó, a gente vê aqui que tem algumas algumas marcas, né, aqui na Fan, parece marca de que foi usado de alguma forma, mas em contrapartida, eu não consigo ver nenhum resquício de sujeira ou alguma coisa assim que mostre que, que pareça que a placa foi, é, sei, castigada ou colocada em algum lugar muito inóspito, né, como por exemplo, mineração, ou alguma coisa assim, né, não me parece, né, não me parece, é óbvio que a gente teria que abrir a placa pra ter uma noção melhor, se ela pode ter sido usada em mineração, alguma coisa assim, ela vem aqui com uma entrada DVI, né, tem duas DisplayPort aqui e uma HDMI, não, duas HDMI e uma DisplayPort, você pode ligar, é, três monitores, ó, os conectores aqui, né, o conector dela tá bem novinho, né, não tem nenhum sinal aqui de que, de vez em quando isso aqui fica tudo descascado e tal, né, quando usa muito, principalmente memória, mas a placa ela veio, cara, dá até pra você confundir com uma placa nova, porque tá muito limpinha, tá muito direitinha e desde que funcione, pra mim, vai ser perfeito, lembrando que essa placa aqui, a gente vai fazer os testes, vai jogar e tal, vai mostrar pra vocês o desempenho e essa placa aqui a gente vai sortear no canal pra todos aqueles que forem membros do TIPA, beleza? Pra você virar membro do TIPA, só você entrar aí no link da descrição. Então, pessoal, é isso aí, a placa chegou, né, bonitinha aqui, só falta ver se funciona, mas muito provavelmente funciona, né, porque os caras ficaram testando a placa durante cinco dias, tá custando 1.700, você pode parcelar essa placa em 12 vezes, que você vai pagar cerca de 100 reais de juros, é muito diferente de você parcelar uma placa aqui no Brasil, é uma placa atual, né, entre essa daqui e a 2060 Super, eu pagaria um pouquinho mais do 2060 Super, né, eu pagaria essa diferença, como a placa aqui era mais pra teste, eu poderia ter comprado até uma 1660 pra economizar, porque não é uma placa que eu vou ficar usando, é só uma placa de teste pra mostrar pra galera que chega, pra mostrar pra galera que funciona, pra mostrar pra galera se ia ser taxado ou não, e eu não fui taxado, né, passou direto, chegou em duas semanas, então, cara, aí é com você, né, se vale a pena pra você comprar na China lá, o Chinese Democracy, ou se vale a pena, mais a pena comprar aqui no Brasil. A Terabyte tá com uma promoção da RX 6700 XT por 3.400 reais, e aí é um placaço, pra mim, é um custo-benefício aí, imbatível, uma placa que tem um desempenho ali, é equivalente a uma 3070. Então, pessoal, eu vou ficar por aqui, baixem a nossa planilha, entrem no nosso grupo de promoções, que a gente tá postando as promoções direto lá, e tudo que você comprar usando a planilha do canal, é claro, você tá ajudando o seu battle aqui. Beleza, galera? Então a gente vai continuar a fazer a nossa série aí, sempre com muita honestidade, sem empurrar trolha pra galera, sem empurrar coisa muito antiga, eu só quero mostrar pra galera aqui coisas que a galera pode usar, e que não vai ter problema com o tempo, ou problema de desempenho, pelo menos, né? A gente sabe que a questão da garantia lá, pode ser que seja um pouco complicada, mas eu já vi relatos também de pessoas que tiveram problema com a garantia e conseguiram resolver o problema sem maiores dores de cabeça, beleza? Então, vamos ficando por aqui, essa aqui é a RTX 2060 da Asus, e no vídeo de review a gente vai fazer um, vai debulhar essa placa aqui toda, vai trazer um modelo certinho, tudo bonitinho pra vocês, inclusive ela funcionando nos jogos que vocês escolherem aí embaixo, beleza? Tamo junto, grande abraço, é nóis e até a próxima. Fui! Pereprime, porra!